Música Estamos aqui no Pimp My Carroça, nessa sexta-feira de sol bonita Fazendo a caminhada na McLaren do Fábio Se liga como está carregada Hoje a gente faz dinheiro, hein? Música A experiência de catar junto com os catadores é fantástica É que entender de dentro do negócio como é que funciona o dia a dia e o trabalho É muito enriquecedor Música 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 Comigo a galera está ajudando, né? Empurrando o carrinho E revezando Mas o dia inteiro O cara é guerreiro Música Então galera, é o seguinte, a gente está aqui com o Marcos Usamos essas luvas aqui no dia de hoje com os carroceiros E agora estamos doando para ele, para as pessoas aqui do Fábio Velho Trabalharem com mais segurança Música Eu acho que nós podemos fazer muita coisa para transformar o nosso país Trazer para a sua vida, para o seu dia a dia inúmeras reflexões Que no seu mundo, né? No mundo de trabalho, de escritório, dificilmente você consegue visitar Reforça o nosso papel como cidadão O maior prêmio, vocês viram que foi a experiência que vocês tiveram Em duas horas, vocês tiraram mais de uma tonelada de resíduos O estado é incrível Só que imagina isso, vezes 300 dias do ano que eles trabalham Vezes 10, 20 anos que eles já estão trabalhando Quantas toneladas? Música 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 Música